Música Olá, quem é o meu? Eu sou o Pombinho, eu sou o Pombo E galera, hoje eu estou aqui no canal da Tanosh, eu invadi aqui, né? Porque a gente vai jogar o jogo dessa torre aqui, dessa torre impulsiva aqui, dessa torre E olha, tem uma galera aqui, mó animada comigo, olha um tanto de gente Ó, vou mandar um salve pro Felipe, pra Luana, pra Rafinha, pra Ali, pra Bibi, pra Tef, pra Bela Pro Teteu, pro Giancofe, esse café é maravilhoso Bru, 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 Começou aqui galera? Meu Deus, olha o tamanho dessa bagaceira Essa torre não é do bem, essa torre não é de Deus não Vamos lá, começar, eu sou o Pombo Eu, 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 eu acho que eu vou conseguir, porque eu sou um Pombo, um Pombo amigável, né? Eu sou um Pombo muito amigável Ai, misericórdia Eita, meu amigo morreu ali Ah, não E meus destroços morreram, meus destroços caíram Não, eu sou um Pombo Eu sou um Pombo fracassado Calma essa bagaceira que é impossível de passar, misericórdia Não sei se eu vou conseguir não, hein, galera Não sei não Ok, deixa eu subir aqui Ok Gatinha, gatinha Cuidado, hein Cuidado Misericórdia Aqui que eu morri a última vez Ai, consegui Misericórdia Deus está comigo Deus está com todos Vamos lá Ok, vamos aqui pro verdinho Eu amo verde É cor do esgoto A cor do esgoto Eu amo esgoto Eu moro no esgoto Porque eu não sei se vocês sabem Mas os Pombo são os ratos do esgoto Então, né? Eu amo morar no esgoto Misericreuza Olha esses bloquinhos, meu Misericórdia Eu não sei se isso aqui vai dar certo ou não Deus me salva Oh, meu Deus Eu não acredito Ok Ai, esses blocos Esses blocos Ai, meu Misericórdia Ok Estou conseguindo Estou bem pleno Ai, meu Deus Ok 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 Está no final Ah, não Não Nossa Eu voltei Eu voltei Eu voltei Nossa, sou um Pombo Pombo não desistem Não desistem Não desistem Ok, ok Galera Nunca desistam Oh my God Aqui Você põe a pressão Não 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 Eu não vou conseguir Eu sou o Pombo fracassado Meu Agora vai Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Vensar essa torre aqui da desgrama Porque Porque tem o café Porque tem o café aqui comigo O café me dá sorte Misericórdia Misericórdia Aqui Eita Agora esse bloco é grande demais Para mim Ok Ok Aquela pessoa conseguiu Misericórdia Ixi Eu vi Eu vi E tem uma galera aqui Vestida de nobe Não sei o que está acontecendo Ok Tá, tá, tá Faça essas fases aqui Acho que eu tenho chance De chegar No final Porque eu tenho Eu tenho asas Então eu posso voar Oh my God Ok Aqui as escadinhas Ai meu Deus do céu Capaz de eu torrar Minhas penas ali, né Ai Jesus Ai Cristo Cristo Pro Ai Oh Consegui Eu estou no final Eu estou no Eu estou no laranja Eu não acredito Que eu estou no laranja Laranja Cor de Laranja Eu sou Ah não Meu Deus Eu morri Alguém faz o enterro Pro pombo Não Não Eu morri Eu vou chorar E agora eu sou um pombo cinza Aí apareci Nossa Eu vou chorar É que Eu sei Eu sei porque Que eu não estou conseguindo Porque tem dois olhos Na minha cara E esses dois olhos Estão Virados para lados opostos Como é que eu vou fazer Parkour Nessa Nessa situação Hein Hein Ai misericruza Me ajuda Me ajuda Creuza Creuzinha Creudete Craudete Oh my god Ok Eu não vou desistir Eu não vou desistir Porque pombos não desistem E pombos não mentem Ok 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 Aprendam Aprendam com Eleven Oh my god Ok Vamos aqui para a fase Azuzia De novo Azuzia 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 Maravilhosa Maravilhosa Oh my god Ai meu Deus Galera Sabia que eu estou fazendo Aula de Inglês Porque eu vou para os estates Eu vou para os estates Fazer As minhas Pombiças Lá Misericórdia Aqui Aqui Oh my god Foi aqui que eu morri Não Ah não Ah não Meu Deus, eu estou aqui novamente e estou na fase aqui, na fase vermelha, cor de sangue, oh my god, ok, foi fácil, oh misericórdia, esse aqui tem o paranauê ali que gira, ai eu passei, creuza, creuza, e agora para onde eu vou? Ai misericórdia, consegui, e agora para onde eu vou? Não, não, oh my god, oh my god, ok, eu vou, oh, eu virei um noob, isso é um sentido para mim, isso é um sinal, eu estou sentindo que esse jogo está fazendo um sinal para todos os que estão vestidos de noob, para a gente aprender que a gente é noob, eu não sei se eu rio ou se eu choro, se eu canto ou se eu berro, ai oh my god, ok, ok, eu estou decepcionado comigo mesmo, eu nunca pensei que eu iria virar um noob, ai essa vida de pombo, ok, eu estou tão, eu estou tão noobístico, nossa, ok, e agora, aqui, eu tenho que cuidar que essa paradinha aqui gira, eu nem vi, eu nem percebi, ok, pombos não desistem, pombos não desistem, pombos não desistem, oh my god, eu vou conseguir, eu sinto que eu vou conseguir, me estar na frente, me estar na frente, ok, devo ter cuidado, muito cuidado, ok, é bom que é devagar essa bagaceira, bagaceira, aqui, ok, e agora, para onde mim, ex-pombo falido vai, aqui, pronto, estou de boas, não tanto, oh my god, quase que eu fui atingida pelos males desta torre, oh my god, e agora é o grande povo, eu sou um pombo vestido de noob, como é que as pessoas vão me aceitar assim, ok, elas não precisam me aceitar, porque eu sou lindo desse jeito, mas, já eram minhas pombices, ok, eu estou na penúltima fase, misericórdia, creusa, me ajuda, pelo amor de Deus, mulher de Deus, eu preciso de ti, ai, 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 oh my god, oh my god, eu senti minha perna bater, ou que dizer pena, ou que, eu não sei mais o que eu sou, eu só sei que eu estou indo, eu estou indo, em busca da minha vitória, e aqui está girando, isso aqui parece um rock'n'ball, um rock'n'ball, eu vou conseguir, eu estou ficando emocionada, eu estou ficando emocionada, mas, isso vai ser muito lindo, porque, eu nunca vi um noob ganhar, eu nunca vi um noob ganhar, isso é um marco importante na história de todos os noobs, todos os noobs, e eu já estou avistando, eu estou avistando, ali embaixo, eu estava avistando, ali embaixo, um café muito lindo, mas, ele morreu, oh my god, galera, começou aqui, a torre do diabaredo, então, bora lá, pular aqui, nesses brocos, esses brocos invisíveis, que aparece, parece eu, que estou em casa, de repente, apareço em algum lugar aleatório, o povo fica, tipo, meu Deus, o que ela está fazendo ali, opa, ele, eu sou ele, eu, tudo faz, tudo faz, eu sou um pombo, isso que importa, ok, oh my god, eu não posso torrar minhas penas, senão, eu vou virar um pombo empanado, isso não vai ser legal, não vai ser legal, eu vou cantar, juntos, deixá-lo mal, olha como sou cantor, né, eu estou com medo, quase que este, este coisa não me assegura, porque eu sou fraco, oh my god, essas paredes, essas paredes, essas paredes, essas paredes, essas paredes, essas paredes estão muito rápidas, e eu vou morrer, eu já estou vendo e sentindo a minha morte, oh my god, eu já estou no final, essa vai ser a partida mais fácil da minha vida, ou não, porque eu posso morrer a qualquer instante, e isso vai ser muito troste, ah, eu não acredito que eu fiz isso, ok, eu vou tentar mais uma vez, se eu não conseguir, eu desisto para o resto da minha vida, eu nunca mais vou querer jogar esse jogo, se eu não conseguir vencer pelo menos essa última partida, eu vou chorar, ao som de juntos e shallow now, caindo na parede, deslizando a parede, vendo o meme da Gretchen, eu vou chorar, eu vou chorar, ok, estou aqui de novo na fase sangrenta das mortes, ai, sem frango, frangodão, sem pombo empanado hoje, pelo amor de Deus, ai, eu vi uma morte, isso é muito triste, isso é muito triste, isso é muito triste, eu não acredito que eu fiz isso comigo mesmo, eu desisto, eu não mereço, eu sou um pombo muito ruim, eu só ganho quando eu estou vestido de outra coisa, mas galera, eu vou ficando com o vídeo da Nath por aqui, deixa o seu like aí, deixa o seu like, para ajudar aqui a família a fortalecer o pombo, é isso, um beijo, até mais, e pronto! Tchau!